Nicolas, você recebeu quase 1 milhão e 500 mil votos nas últimas eleições. Como é que você explica essa adesão ao seu nome e como é que você se protege da vaidade? Oração e trabalho, não tem outra fórmula. Eu vejo que ninguém esperava, ninguém mesmo, porque o recorde de atentão era 520 mil e era de um petista e eu confesso que eu só queria bater ele. Você fala em Minas, né? Em Minas, era algo simbólico e eu sei da importância de ter alguém de direita, conservador, cristão, hoje como o primeiro mais votado do Brasil nessas últimas eleições. Então eu queria bater essa marca e trabalhei muito, rodei mais de 60 cidades, planejei a minha campanha, eu mesmo, junto, obviamente, com amigos, familiares, mas planejamos a nossa campanha e, graças a Deus, foi extremamente suscetível. E com relação à vaidade, eu acho que de onde eu venho não tem espaço para isso, sabe? Não tem espaço para você comprar a vaidade. Então eu sempre mantenho meu pé no chão. Eu sei que as pessoas, tem hora, chegam para mim e falam coisas que desejam dela para o meu futuro, né? E eu fico assim, poxa, o que eu quero para mim, de fato, é o que os outros homens que eu me inspiro também desejam, que é chegar aos céus, ponto. Então, aqui nessa terra, aquilo que vier, eu fico feliz, eu me dedico, me sacrifico, mas eu acredito que o meu alvo maior, de fato, é ser como Cristo e, para mim, isso não muda.